Olá, sou o Milton de Santiago, venho do Home's Place e vou-vos ajudar a ter um verão saudável. Temos aqui a Isabel connosco, que vai-nos ajudar. Vamos deitar só aqui um bocadinho de barriga para cima. Isso. O que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos trabalhar aqui um bocadinho a parte do bumbum. Joelhos ligeiramente fletidos, bem deitado. O que é que vamos fazer? A elevação da anca. A barriga sobe e desce. Vamos ter o cuidado de ter sempre a barriga bem apertadinha e o bumbum sempre bem apertado. A respiração, quando fazemos força, expiramos e quando estamos a descansar, fazemos uma inspiração. As repetições, fazemos mais ou menos 20 repetições, descansamos 30 segundos, mais 20. Fazemos isto 3 vezes. Sempre assim, sobe e desce. Sobe e desce. Vamos trabalhar agora a parte de fora do bumbum, ok? Vamos estar deitados de lado, a perna que está em baixo sempre ligeiramente fletida, o corpo sempre alinhado. Vamos subir a perna e descer. O pezinho que sobe e desce nunca toca no chão. Voltamos a fazer 20 repetições, descansamos 30 segundos, outra vez 20 repetições. Fazemos isto 3 ou 4 vezes, certo? Sempre aqui, sempre. Quando fazemos força, não se esqueçam. Inspiramos, expiramos. Sempre. Força. Sobe e desce. Sobe e desce. Vamos ficar em 4 apoios. As mãozinhas sempre por baixo dos ombros, ok? Os joelhinhos sempre alinhados com a nossa anca e vamos subir só uma perninha, estica lá atrás e volta cá em baixo. Estica lá atrás, costas sempre direitas, olhar sempre para o chão, para a cervical estar sempre direitinha. Continuamos aqui, sempre. Fazemos sempre força para trás e volta. O joelhinho que está a trabalhar nunca toca no chão. Sempre. Igual. Continua. E aqui vamos sentir a parte do grande glúteo e a parte do bomu mais quente. Isso mesmo. 4. Boa, perfeito. Isso. Vamos ficar em pé. Esperamos a largura das ancas, certo? Só o tronco ligeiramente à frente, 45 graus. E só uma perninha fora, ok? O que é que vamos fazer? Vai esticar atrás e voltar à frente. Só isto, ok? Vamos ter a atenção sempre às costas direitinhas. Outra vez, cuidado com a cervical. Sempre direitinha. Costas completamente direitinhas. A força que vamos fazer é sempre empurrar cá para trás, ok? Empurra a minha mão. Força. Isso mesmo. Sempre, sempre aqui. Sempre. Boa. A nossa atenção vai ser sempre o foco da cabeça e o abdominal sempre apertado. Para termos sempre o equilíbrio, ok? Só isto. Boa. Perfeito. Continuamos com as 20 repetições, 3 vezes, ok? Descança sempre. Entre as séries descansamos 30 a 40 segundos. Perfeito. E está bom. Obrigada. Espero que este exercício vos ajude a ter o bumbum bem tonificado e forte. E o vosso verão seja muito saudável. Em meu nome, em nome da Isabela e em nome do Home's Place, obrigada. Bom verão. E o vosso verão seja muito saudável.